A linha ferro é que corta o estado, passou por uma licitação, estando atualmente sob a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica. E com o aumento de preços internacionais dos metais, dentre eles o ferro, dezenas ou até centenas de quilômetros de trilhos vêm sendo subtraídos por algumas quadrilhas especializadas. Investigadores do DEIC de Cachoeiro chegaram a prender em flagrante de furto há alguns meses dois homens que eram os responsáveis pela retirada e corte dos trilhos na localidade de Cobiça. E na tarde e noite de ontem surpreenderam cinco homens em um ferro velho da cidade quando embarcavam cinco toneladas de trilhos em uma carreta que teria como destino uma siderúrgica do estado do Rio de Janeiro. Dentre os homens estavam dois menores. Ainda durante as diligências, os investigadores localizaram uma propriedade rural em Cachoeiro que é utilizada para depósito dos trilhos subtraídos, onde encontraram mais cinco toneladas do metal já cortados e prontos para venda, além de diversos dormentes. O proprietário do ferro velho e os outros quatro homens que estavam carregando a carreta foram autuados no crime de receptação qualificada, com pena de até oito anos de prisão, e os menores no ato infracional análogo ao crime de receptação.